FRAQUESA É UMA DOENÇA E EU SOU A CURA Ué aqui menina Que isso o exauste? Mulher Eita né Ela me exaustou Cuidado que pode dar um diabo aí tá E tem Mas os stacks valeram uma pena Mais 5 né Zed flash, Irelia flash Flash exauste, flash Não tem jeito de ser exauste em isso não Como é que a Irelia deu flash aí? Ou a Irelia? Não a Irelia Ou a Irelia, a Irelia, a Oriana Eu queria ter estacado lá no que chat, eu trollei Tá jogando naquela de mouse? Não, tô no celular, olha aqui ó Eita, não tô ganhando Florida A terceira do bolo dá muito dano de graça É da vida máxima do alvo né É É porque tem 3 horas de delay também a pobre coitada né É, mas também quando acerta pô Ah, você não vai ficar com 9 de vida né Oriana Eu tô chegando ali Será que ela fica viva? Hummm, acho que ela deu bem né 9 de HP chat Complicado Ih A bot lane aqui sumiu tá? Deve tá no meio de ver o Tony 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 Exclusivo da Drift, com skill ultimate lendária exclusiva, sem gate. Mas eu acho que a Nila, sem dúvida. Mas a Nila já lançou, né? Não, a Niko. Nila, a Niko, isso. Você exalta, sim. Pra que ela? O padrão de cores da fumaça é exatamente o padrão de cores da fumaça. Eu ia morrer, ele voltando. Essa Oriana, ela não sabe exaustar, né? Ela sempre dá exaustinsta, véi. Faz sentido fazer isso. O Shumas faz live ainda? Faz, né? Ele tá falando sobre o vídeo. Live, eu nunca mais preste atenção. Mais vildivo, véi. Vai ter que flashar, filha. Ou não. Ai, meu Deus, de novo. Se o Master aí, se o Master aí tivesse a mãe, era dive, dive, dive toda hora. Será ele? Toda vez que eu tivesse ult, ela voltava aqui. Já gastou sombra? Já. Mas deve ter voltado já daqui a pouco. Acho que ele tem visão pra cá. Ele tem ult. É, gastou sombra, gastou sombra. Ó. Cadê pra ir? Ó, sem sombra. Prendi. Acho que eu morri também. Ela vai lutar. Não, não. Tô nessa Oriana aqui também. Ela morre. Campa mais. O Thresh tá dando B. Amo, amo, amo. Ah, você bota FK. Pra mim, a principal função do Scorpion tá sendo fazer Arauto. Hã? Você faz Arauto, você faz Scorpion antes do Arauto, você vai ter a pressão. Vai impedir que o inimigo venha a rotacionar pra cá. Cobra, coitado. Deu ruim aí. Ih, não, morreu. Morreu. Ainda bem que eu existo na sua vida, né? É. Quem me salvou de verdade foi a não. Nãããã. Ah, é assim, né? Beleza, beleza. Não, beleza, beleza. Não vai ser porque ontem eu sei que você falou lá. Ela posou pela primeira vez na vida. Pior que foi. Na época eu tava zoando o Pilo. Aí quando o cara trollava eu falava Pilo. Aí eu tinha que falar algo positivo pra alguma coisa, né? Então teve que ser você, hein? Aí pra mim é só se fosse a única felicidade que você tem comigo é pra deixar outra pessoa triste, né? Perfeito. Perdão. Ainda bem que eu tive a ideia de pegar vega esse jogo, velho. Foi uma calma muito boa, mas foi o tipo... Que leitura de jogo, tá? Que um parabéns. É, né? Eu li legal, Doug. Nossa, uma cidade de stack. Dá pra ouvir o barulhinho daqui. O AP subindo lentamente. Eles vão realmente fazer isso? Ih. Mano, trash. Ih. Ah, não dá pra gastar o... A mordida. Também tava com muita gold na bag. Ai, fleche de tarde. Trolei. Pô do céu, o bicho me matou, né, velho? A homofobia. Aff. Acho que a gente mata esse cara aí. Tem um zede aqui. Aonde? Em cima. Acho que ele já gastou ult. Pode botar aí. Já tava, faltava um pouquinho pro ult. Aureana tá aí também. Ai, a vida que ela ficou... Aureana ajudou, eu acho. O nosso Mastery, ele comprou... Rei Destruído Bandana. Resumindo, ele tem tipo... 100 de vida. Ó a vida dele. Ó como tá a barra de vida dele. Nossa, ele tá muito fraco, velho. Ele tem 1500 de HP, mano. Ele tem o mesmo HP que eu tenho. Eu não gosto de saber de Mastery que builda dano, velho. Se você tá de Mastery e você builda dano, você não faz nada no jogo, porque o campeão já é ruim. E aí você compra dano, velho. Ele fica papel, não consegue bater, não dá dano. Toco vai ficar puxando pra esse Drago. Tá bom. Então... Ah, game over pra você. Gostaram o que? Nada? Nada. Mas é só esperar que o top puxa. Que rapaz leva até 3, se não for. Tá. Tá com o Scorpion lá? É. Nossa, o Scorpion bate muito, meu Deus. É. O Scorpion tá atuando uns anos e pouco, velho. Sultana do Zed. Cuidado, você tá pra trás. Tem erélia aqui, tá? Tem mais de um erélia aqui. Acabarei com todo em você. Tudo é interessante pra você. Dá um Zed embaixo, Zed embaixo. Exausta? Tem, mas não usei. Mas matei erélia. Pra coroa agora. Mano, não ironicamente. Olha aquilo ali, velho. O Scorpion. Ninguém foi lá puxar. Eu falei, ninguém foi lá defender o Scorpion ia levar a torre, pô. Scorpion é tipo um Zerrote. Eu pra terceiro na segunda. Eu fiz essa comparação um dia desses. É um Zerrote. Porque aumentar o stun é melhor que o pau, o dano, né? O dano vai de 100 pra 280 só. Tipo, não é como se fosse pouco dano, né? Mas é porque meu boneco já dá muito dano, então eu não preciso de dano. Então eu vou pro stun. Depois que a bota parou de dar tenacidade, eu vou pro stun. E o cara toma muito tempo de stun, velho. Irelia vai chegar tarde, né? Só olhando, tá? Se eu tiver aqui. Não consegui chegar. Não consegui dar... O W não pegou, senão ele morria. Se eu nasce um pouco antes... Estou olhando a flash, pelo menos. Tá. Escorpião, o que fica na alcova... É alcova o nome. Aqui, ó. E não tem mais. Porque agora deu dois minutos. Aí para, mas... Enfim. Ou se tivesse depois dos dois minutos ia ser chicadaço, né? É. Mas eu curti. Na verdade eu queria até que tivesse um mais forte. Depois de 12 minutos. Só que essa aliena tá me batendo muito, né? Apesar de ela ter... É que eu não posso fazer MR, senão não faço side pra Irelia. Nice. Ok. Tá indo naquele bot, deixa eu ver. E aí como existe... E aí... E aí... Eu usava muito barreira, nossa, o meu skin é o Ipiranga, velho. Não, só compensa muito mais ter mais farm. É. A gente precisa ganhar pra próxima luta, né? É, bom. O top vai puxar pra gente de novo. A Irelia não sabe se é tal ele. Dá pra tentar matar ela aqui. Boa. É uma deles, né? É. Eu vou caçar o Zed, velho. O Zed tá pra cá, pra cima. Tá. Feito de couro. Ah, pegamos o drink já. Tá ótimo, tá ótimo. Tem o Zonions? Não, não tem. Eu vou fazer... não, a Orianna. Eu vou adiando a dele, pelo menos. Eu não confio no Mastery, então. Mastery é outro campeão que não tem como garantir smite com dano, né? Não. O Q deles é tipo... Tem, mas sim. Tem? É. Tem, mas é muito mais baixo que a maioria dos outros. Que é você resetar... não é nem com o Q, é você resetar com a terceira. Dá 3 auto-ataques. Mimimimimimimimimimimimimimimimimim. Assemblatch pode entrar... Broken. Vê que aqui não é Assemblatch, não é Força da Natureza. Só tem Nami, né? Tem, mas Força da Natureza me tira slow. Hum, real. Tem que ir pra comprar agora. Não tem que ir pra comprar agora, na real. É, vai ter que ser esse aqui. Esse aqui é bom também, só pelos status. E? Só não faz nada antes de eu chegar aí. É, ele é morreu. Então faz tudo antes de eu chegar aí. Cara, não é melhor ir pro top não e só evitar isso daí? É. A gente pode só pressionar mid top aqui, não precisa ir assim, ó. Eu vou puxar mid, aliás. Dá pra eles startarem assim, ó. E a gente força aqui no mid. Óbvio. Limpou a vida. Eles pegaram assim, ó. Óbvio, né? Óbvio. P. P. Um trolei. Ai ai. Ah, mas aí já é ver se eles morrerem aí, tá? Não vai porque eles têm anseão. Só, só com o trash, só com o trash. Só o trash tá em anseão agora. Ok, aprova o meu suporte. Flop, dog, não pegou fada. Vocês fazem Baron? Não, vocês matam eles fazendo Baron, pelo menos? Tá, sim. Você que garantir pode estar parecendo difícil. Se eu quiser, eu quero saber cadê a Lulu, dog? Cadê a Jana? Cadê a Serafine? Não, eu queria dog. Tá, fada não parece um competitivo. Aqui ou lá? Dog. Ele tem que trazer, inovar, sabe? Tem que ter a expertise. No momento certo, tá bom. Não tem segredo, dog. Pega qualquer fada e faz eco-harmonica aí, ó. Ah, sim. W da Oriana me deu isso dando aqui. Hum, boa. Ah, dá pra jogar pra levar top aqui, né? Bot, quer dizer. Tá bom, Lu, você vai nos avisando, então. Vai nos avisando, Zed. Você tá acostumado a jogar com a Merock, pai. A gente não joga pra garantir o objetivo no smite. É. Estamos acostumados já. É. Fala do Mastery AI, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Fala do Divo aí, carregando. Fico carregando, velho, passo mal. Tchau.